olá pessoal aqui quem fala com vocês é o redman e hoje eu venho aqui mostrar para vocês como criar um whatsapp sem precisar de chip de telefone sem precisar de um número comprado então primeiramente você vai precisar aí desses aplicativos né que nós temos aqui o indescribe o teste me o whatsapp e o tela dividida que vai te auxiliar ali em um momento do tutorial todos esses aplicativos você encontra direto na play store se você não é inscrito no canal se inscreve deixe seu like curta compartilha e ajuda este canal que está apenas começando agora em configurações você vai procurar por apps aplicativos você vai procurar aonde estão estes aplicativos e vai liberar a permissão para eles por exemplo aqui está um indescribe você vem aqui em permissões e ativa as permissões para ele você vai também onde está o teste me e nas permissões também do texto me você vai liberar aí as permissões para o aplicativo e vamos para o tutorial aí você vai clicar em um adscribe clica na primeira opção aperta ok espera carregar e pronto o seu celular já está com vpn habilitado agora você diminui abre o aplicativo test me aqui você pode ir clicando para o lado ele vai mostrar um tutorial aperta em get started que é vamos começar aqui você pode alugar aqui você pode alugar tanto com facebook quanto como o google né aqui você pode selecionar a conta que já está alugada no seu dispositivo se não é só alugar clique em permitir aqui ele vai pedir algumas verificações para verificar que você não é um robô você vai aonde está escrito aqui no numbers que são números né você vai clicar nesse mais em e vai selecionar a primeira opção e vai selecionar a primeira opção estados unidos e que vai aparecer todos os telefones disponíveis agora para habilitar a tela dividida você obviamente vai abrir o aplicativo tela você vai impressione segure o botão voltar você selecionar essa opção aí você pode abrir o seu aplicativo segurar o botão voltar e a tela vai ficar dividida e vai aí testar esses telefones você vai apagar o código 55 você vai colocar um conforme está escrito ali e pode testar aí a primeira opção que é 7723485965 clique em avançar aperta ok aqui você vai apertar me ligue aceita você vai colocar o código de verificação que foi passado para você na ligação a confirmação a confirmação está concluída você aperta em continuar permitir 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 aqui você vai digitar o seu nome óbvio né aperta em avançar e pronto aqui o seu WhatsApp já está liberado agora eu vou dar uma dica para vocês de como manter este número seguro que seria a verificação de duas etapas então o que é que a gente vai precisar fazer você vai clicar aqui nos três pontinhos configurações e você vai ir em conta confirmação em duas etapas confirmação em duas etapas ativar e aqui você vai digitar uma senha sua aqui aqui obviamente você vai colocar um e-mail de confirmação e pronto a confirmação em duas etapas já está habilitada e como você pode ver aqui no perfil e como você pode ver aqui no perfil o telefone utilizado é aquele do app e é isso se você não é inscrito no meu canal se inscreva deixe seu like compartilha por favor se inscreva e ajude esse canal que está apenas começando um abraço e até mais um abraço e até mais um abraço e até mais